Olá, hoje eu gostaria de falar com você que anda aí com o coração triste, amargurado, abatido, porque você há menos tempo ou mais tempo perdeu um ente querido. E a gente sabe o quanto é dolorosa a dor da separação, uma pessoa que queríamos bem, que neste momento queríamos que ela estivesse ao nosso lado, sonhando com a gente, participando dos nossos projetos, levando a vida adiante, mas por um acaso da vida, por algo que está na nossa história, essa pessoa já venceu a sua carreira aqui na Terra e com certeza foi morar com Deus, você conhece o que você tinha, você sabe a pessoa que ela era, a falta que ela te faz, por isso é tão difícil conviver com essa dor. Mas eu quero dizer para você, como um cristão, como um filho de Deus, que tem esperança na vida eterna e que sabe que as boas pessoas estão neste momento agora repousando conscientemente no paraíso, junto de Cristo, aguardando apenas o arrebatamento da igreja, para que a sua alma com Cristo desça nas nuvens de glória e o corpo, onde estiver e como estiver, será restaurado, se tornará um corpo incorruptível e irá encontrar com o Senhor nos ares e aí para sempre vamos morar todos juntos lá nos céus. Diante disso, eu te peço, não se abata, não se entristeça de uma forma errônea. Fica firme, espera nas promessas de Deus que um dia haverá um reencontro. Ah, mas você pode estar dizendo para eu não me entristecer muito, porque você não sabe o que é essa dor. Sei, só estou gravando esse vídeo hoje porque eu sinto essa dor. No ano de 2015, Deus levou a minha filha, a mais velha, com 17 anos e 11 meses, a Samela, foi levada, num momento em que ela havia feito uma cirurgia, cinco dias após a sua recuperação, estava em recuperação, Deus quis levá-la. Eu sei o que é essa dor, mas eu tenho esperança, eu não tenho a ignorância da não-ressurreição, eu creio na ressurreição, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou, se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Como diria Paulo, se isso não fosse verdade, a nossa pregação seria vã. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, viva a tua vida com alegria, na medida do possível, não se entristecer, não sentir a dor da saudade, é impossível. Isso é sinal de que nós temos amor, de que nós temos consideração pelo próximo, por aqueles que tanto amamos e nos são caros e importantes. Creia na vida eterna, creia que um dia também venceremos a nossa carreira e se formos firmes e fiéis à santa e bendita palavra, nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares e vamos também nos reencontrar com os nossos entes queridos. Lá no céu, nós não vamos nos lembrar mais das dores, das batalhas, mas nós vamos nos conhecer. Afinal, a palavra fala, né, que um dia vamos conhecer Isaac, Abraão, Jacó, todos os heróis do Evangelho, todos os santos profetas, todos aqueles que guardaram a santa palavra e, apesar dos apertos da vida, não deixaram os estatutos de Deus. Deus, então, o que eu te digo é isso, ame os que estão agora, neste momento, à tua volta. Não deixe para dizer, eu te amo amanhã. Se você precisa e tem ainda seus pais e quer ir lá visitá-los, visite-os hoje, se for possível. Então, conviva bem com os seus amigos, com os seus vizinhos. A nossa história, ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim aqui na Terra. Para uns, ela é escrita com longos capítulos, para outros, com pequenos capítulos, mas extremamente marcantes na nossa vida, nem todo mundo que começa a escrever uma história conosco terminará, mas toda a história daquele que passou na nossa vida é importante para nós. Daí, a dor da saudade. Então, você está aí sofrendo. A saudade está grande. A dor está grande. O coração está palpitando de tanta angústia. Mas que o Senhor te visite agora com alegria. Se aquele ou aquela que partiu pudesse te dizer alguma coisa agora, se fosse teu filho ou a tua filha, ele diria, mamãe, papai, viva a tua vida, eu estou bem. Se é teu papai, tua mamãe, filho, viva a tua vida, eu estou bem, eu estou com Cristo. Se é um amigo, qualquer outro tipo, qualquer outra pessoa, diriam a mesma coisa. Então, tenha fé em Deus, tenha fé na palavra, creia na ressurreição e que isso console o seu coração. Eu só vivo porque a compaixão e a misericórdia de Deus estão sobre mim, sobre a minha família que também me acompanha nessa terrível dor que eu sinto. Mas eu estou confortado. Não me abstenho da alegria. Não me abstenho de viver. Tem os dias que a gente tem aquela recaída. Aquela saudade vai apertando dentro do coração. A gente quer abraçar e não pode. A gente quer beijar e aquela pessoa não está aqui. Não é? A gente quer dizer eu te amo. Ela não está aqui. Mas Deus está conosco, nos guardando, nos confortando, nos consolando e nos dando forças para viver. Afinal, quem sustenta o cristão é a palavra de Deus. E a palavra de Deus que a mim e a minha família têm sustentado, sustentará você e a sua família também. Então, que Deus te abençoe, viu? Que Deus te dê força, viva a tua vida, na fidelidade da palavra e o reencontro, com certeza, acontecerá. Ore e Deus te dará força e luz para você prosseguir a sua caminhada, sem tropeçar nas pedras da tristeza ou em qualquer outro tipo que venha angustiar ainda mais a sua alma. Por esta mensagem que eu estou encerrando agora, receba aí no teu coração a paz e o conforto de Deus para que você tenha e viva uma vida feliz. Deus te abençoe.